Olá turma, se vocês nunca vieram ao meu canal, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Carlos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou falar de um filme que está disponível no Amazon Prime Video, o nome dele é Sem Ar. Esse filme é talvez um dos filmes de elenco mais curto que eu já vi, porque basicamente o filme tem duas atrizes, as irmãs Drew e May. Elas têm vidas diferentes, rotinas diferentes e elas passam por problemas diferentes ao longo da vida. Mas elas se unem sempre uma vez por ano para passear, até para se unir como irmãs e tudo. E elas mergulham, vão mergulhar em um determinado local. A May é a mais velha e a Drew é a mais nova. A May parece ser mais experiente em mergulho, enquanto a Drew menos experiente. Só que quem faz o convite é a Drew. Então, meio que é uma espécie de união entre as irmãs. Mas aí acontece um acidente. E a partir do momento que acontece esse acidente, as duas têm que lutar pela sobrevivência. E é uma coisa assim, bem desesperadora. Então, é um filme de sobrevivência. Então, é um filme que você precisa sobreviver a uma situação atípica. Então, para eu decorrer um pouco mais, eu vou falar um pouco sobre spoilers. Então, se você ainda não ouviu o filme, vá lá no Amazon Prime Video e assista. Mas é um filme que vai te causar um sério desespero. Não desespero assim de você ter pesadelos nem nada disso. Mas de você se colocar naquela situação. E é aquele tipo de filme que as coisas vão dando errado. Ou seja, quanto mais a pessoa vai tentando mexer na situação, parece que mais as coisas vão dando errado. Então, é dificuldade atrás de dificuldade. Então, vai lá no Amazon Prime Video, confira. E depois volte aqui para terminar de ver minha análise. Beleza? Depois que elas entram na água, acontece um deslizamento de rochas. E a May, que é a mais velha, fica presa. Dentro lá, ela fica com o corpo preso na rocha. E elas têm uma quantidade de oxigênio limitada. Então, é o tempo da Drew subir para a superfície, pegar o macaco mecânico e tirar a May de lá. Só que ela não consegue pegar as coisas, porque o carro está trancado. Então, ela tem que bolar maneiras de salvar a irmã dela. Então, ela pega os outros tubos de oxigênio, mas aí um deles não quer abrir direito. Aí, ela pega o oxigênio dela. Dá para a May e depois sobe de novo. Aí, ela tenta buscar ajuda, não consegue buscar. Ela empurra o carro numa ribanceira abaixo, para ver se conseguiu tirar o macaco. Mas, quando foi abrir a porta, o macaco não estava lá. Aí, ela começa a ficar em desespero. Ela sobe na superfície, desce de novo. Até que ela tem a ideia de encher como se fosse um colete de ar. Para com o ar levantar a rocha, para a irmã dela sair. Quando isso acontece, ela começa a passar mal, devido ao esforço que ela fez, para ir e voltar. Aí, a May volta até o lugar, para pegar um pouco de oxigênio, para dar para ela. Nesse tempo, elas ficam no lugar onde tem como ela respirar puro. E ela desmaia nesse meio tempo, e aí a posição se inverte. Durante todo o filme, a Drill tenta salvar a May. Já nesse ponto do filme, aí é a May que tem que salvar a Drill. Ou seja, em diferentes pontos, uma tem que salvar a outra. E foi a união das duas, que fez as duas sobreviver. Tanto, que quando a Drill se recupera, a May fala, é, vamos sobreviver. Ou seja, qualquer tipo de desistência, de uma para a outra, teria causado a morte de uma das duas. Então, a mensagem do filme é a gente nunca se desistir e sempre se unir uns pelos outros. Então, para assinhar, eu vou dar nota 7,5. Gostei? É um bom filme de sobrevivência, e eu recomendo, se você assinar o Amazon Prime, assisti-lo. E, inclusive, em algumas semanas atrás, ele esteve em número 1 do Brasil. Ou seja, é um filme que está dando muita audiência para a plataforma. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as suas notificações. Um forte abraço e até mais.